Sexta-feira, sextou em pré-grande, 7 horas 11 minutos, repita, 7 e 11 27 de outubro, hein gente, olha, novembro, dezembro, olha Eita que agora as coisas começam a acontecer pro Natal e ano novo, hein Tem só mais um feriado aí Um não, né, dois feriados bons Um na quinta e um na sexta e um na quarta, são três feriados mais bons Sexta e quinta, segunda, né, segunda e quinta Certo, e o tempo? Aqui, ó, continua a chover Continua a chover, gente, olha aí a chuva Que coisa, hein, mas a previsão Você olha o tempo assim, a semana inteira, né, difícil de acreditar, mas Aqui no aplicativo tá dizendo que tá nublado Neste momento tá nublado com Algumas com sol, nem fala que tá chovendo Esse aplicativo eu vou te contar, viu Ele não consegue acertar em tempo real Né, quem dirá Previsão Mas a gente tem que acreditar em boas partes Alguns dados, né Bom, tá dizendo que hoje vai fazendo o máximo 23 graus E o mínimo 21 Mas já tá 20 graus agora Amanhã Vai cair os raios e trovões De 22 a 29 graus Sábado Domingo, mínima de 26 Chuvas e trovões Máxima de 31 graus Segunda-feira 24 graus e 28 graus Será? Então se você gosta de trabalhar com essa previsão do tempo Já se prepare e venha Venha pra Praia Grande Porque vai esquentar muito Tem previsão de chuva também Mas 31 graus previsto pra domingo Certo? Hoje vamos fazer um passeio um pouquinho diferente Vamos descer aqui, ó Vamos pela Aqui a Avenida Praia Depois vamos pela Avenida Vicente de Carvalho Que é o centro comercial Aqui do bairro Óssia Essa avenida aqui, ó Aí já começa com O comércio aqui Tem alguns poucos prédios Que são residenciais Bom, são 7 horas e 15 minutos agora E Tudo fechado, né gente? Só começa a funcionar bem mesmo Depois das 9 Tá bom? Começa na Praia Grande Depois das 9 Muito bom! A Avenida Doutor Vicente de Carvalho Ó, tem um apartamento Neste prédio aqui, ó Pra vender, ó Neste 200 mil reais, gente Reformadíssimo 200 mil reais Reformadíssimo Nono andar Dá pra ver o mar Dá pra ver a montanha Lá no último andar Elevador Vaga de garagem O preço está ótimo E nessa rua aqui Naquele prédio amarelo ali, ó Esse menorzinho aqui, ó Tem uma kitnet Kitnet Por cento e quarenta mil reais Vaga de garagem, hein? Cento e quarenta mil reais Com vaga de garagem Então se você quer uma kitnet A baratinho É essa daí, ó Você viu lá? Uns seiscentos e poucos metros da praia No centro comercial Oceã Por cento e quarenta mil reais Dá pra financiar Tudo mais Então pessoal, olha a oportunidade aí, ó Dois apartamentos com preço muito bom E essa kitnet tá bonitinha, viu gente? Com vaga de garagem Se calcular aqui o metro aqui O metro quadrado Tá em torno de Três a cinco mil reais Kitnet de três a quatro mil e quinhentos reais Uma vaga de garagem tem média onze metros Só uma vaga custaria Trinta e cinco, quarenta mil reais Entendeu? Então o preço tá muito bom Cento e quarenta mil reais Já tá arrumadinho Bonitinho Tem geladeira Tudo pronto É kitnet Pequeno Tem vinte Vinte e poucos metros quadrados Tá? Mas por cento e quarenta mil, né? Eu acho que tá realmente um preço muito bom E essa aqui é a Avenida Presidente Kennedy Que sai lá do Boqueirão Vai até o Solemar Na divisa com o Mongaguá Em muitos Dos bairros na Praia Grande O comércio tá concentrado Na Avenida Presidente Kennedy Certo? Muito bom Vamos lá, gente Dá o like aí Compartilhe Se estou Com previsão de tempo bom Na Praia Grande E semana que vem É feriado Ó, o meu apartamento Tem umas pessoas que me procuraram aí Querendo alugar Não está alugado ainda Dá tempo de você alugar Maravilhoso Ali no Caiçara E quem alugar Vai ganhar uma pizza Eu vou entregar pessoalmente Tem que falar Carlos Aluguei teu apartamento Agora quero que você entregue A pizza pessoalmente Uma pizza maravilhosa Da pizzaria Esfixaria Boulevard Certo? Combinado? Então vamos lá, gente A partir de quinta-feira Pode já usar meu apartamento Vai uma semana inteira Pra você ficar aqui Na Praia Grande De quinta a quarta Se quiser ficar de quinta A domingo Ou segunda Também pode, né? É que o preço Vale mais a pena Você ficar a semana inteira Tá bom? Chame no WhatsApp aí 13 98 201 1000 Valeu pessoal Tenha um ótimo dia Curta aí Compartilhe Deixe seu comentário E se você vai vir Pra Praia Grande Semana que vem No feriado Deixe o comentário Eu vou no feriado Se você quiser alugar Meu apartamento É só me chamar No WhatsApp aí Por favor 13 98 201 1000 Valeu pessoal Tenha um ótimo dia Um ótimo final de semana Eu vou no feriado Eu vou no feriado Eu vou no feriado